Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente compartilha a tela do meu aplicativo da Binance e mostra tudo o que eu estou fazendo em relação ao investimento em criptomoeda. Para você que segue o canal, eu fiz alguns vídeos em relação aos últimos lançamentos aqui no Launchpad da Binance e agora a gente tem um novo lançamento aqui que é o Porto Fan Token, um time de futebol lá de Portugal. Esse lançamento segue o mesmo esquema dos lançamentos anteriores aqui no Launchpad onde você tem um período onde você faz a inscrição dos seus BNBs e depois você recebe uma quantidade de Fan Token relacionada, proporcional ao dinheiro que você colocou aqui, que você inscreveu durante esse período aqui do Launchpad, que é uma fase de pré-lançamento. Então basicamente aqui, esse lançamento do Porto Fan Token, eu acho que vai ser bem similar ao lançamento do Lazio. Eu acho que vai ser bem similar porque a gente tem um supply similar também com preço de 1 dólar por token nesse período aqui de pré-lançamento e segue aquele mesmo esquema onde você precisa ter uma quantidade de BNB na sua carteira por um determinado período e esse período aqui é de 10 dias, daqui a 10 dias vai começar a fase de inscrição. A partir de amanhã, na verdade, essa fase aqui, essa primeira etapa, começa a contar ali a sua quantidade de BNB que você tem na sua carteira, principalmente na sua carteira Spot, mas conta outras carteiras também, como poupança, por exemplo. E aí, depois dessa fase aqui, onde vai calcular a sua média de BNB, você vai poder fazer a inscrição. E depois dessa fase de inscrição, essa fase de inscrição vai ser no dia 16 do 11, depois dessa fase de inscrição tem a fase de cálculo, onde efetivamente vai ser feito o cálculo ali de quanto você vai receber e isso aí é baseado justamente na quantidade de token disponível que tem, que é um valor fixo, e a quantidade de dinheiro depositado das pessoas. E aí, depois que é feita essa fase de cálculo, você tem justamente a fase de distribuição do token, onde vai ser distribuído os tokens, nesse caso aqui do porto, para os usuários que investiram aqui, que colocaram os BNBs aqui em staking nesse período. E aquilo que não for utilizado dos seus BNBs volta para a sua carteira também. Uma coisa que as pessoas confundem muito, que eu ouvi as pessoas reclamando, é que elas falam assim, ah, eu coloquei aqui minha quantidade de BNBs, sei lá, dois BNBs, mas no final da história eu recebi uma quantidade ridícula de token. E isso acontece devido à procura. Você tem uma quantidade fixa de token oferecida inicialmente, e aqui a gente está falando de 4 milhões de token do porto, a 1 dólar cada. E o que acontece, como aconteceu lá no lançamento da Lazio, é que a procura é tão grande, que você tem uma valorização absurda durante essa fase de pré-lançamento, e você não tem token para todo mundo, digamos assim. São 4 milhões de tokens para ser distribuído para uma quantidade de investidores que é surreal. Então a gente está falando aqui de 4 milhões de tokens valorados a 1 dólar, como foi no caso da Lazio. E no caso da Lazio, o que aconteceu é que houve uma valorização somente nesse período aí de pré-lançamento de 100 mil por cento. Então, enfim. Então se você vai participar desse lançamento aqui, se você participou dos outros, você já sabe que você precisa ter uma boa quantidade de dinheiro para você poder ganhar uma quantidade relevante aqui de tokens. E você sabe também que no dia do lançamento não adianta você ir correr lá e colocar ordem a preço de mercado, achando que o preço vai subir, que às vezes o preço não sobe, às vezes o preço tende a cair imediatamente. E eu vou te falar por que o preço tende a cair imediatamente. Não haver um período de trava para os desenvolvedores e para o time, por exemplo, vender seus tokens. E aí basicamente o que acontece é isso aqui. A oferta inicial total é de 7 milhões e 800, só que uma parte desses tokens, 4 milhões, vai para a galera do Launchpad e o restante vai ser distribuído, como está mostrando aqui. Tem o time, tem um fundo de usuário e tem um fundo de desenvolvedor. Eu não sei ao certo o que significa o fundo de usuário. O fundo de desenvolvedor é mais claro, que é para poder manter, garantir o desenvolvimento do projeto durante os próximos meses. Mas enfim, tem uma quantia alta, relativamente alta, de 15% que vai ser alocada para o time. E cara, não tem período de trava aqui. Mas aqui não tem um período de trava para os desenvolvedores venderem seus ativos. Então basicamente se você olhar aqui, esses 19%, 19,5% da oferta inicial, se você olhar aqui no calendário, como é que vai ser distribuído o token, você vê que os 10% estão aqui nesse período aqui do Launchpad da Binance, que é logo imediato, vai ser disponibilizado logo de imediato. E depois esses 9,5% que vai ser distribuído conforme isso aqui, conforme esse gráfico que está aqui, é o que vai ser comercializado depois. Porque essa galera que vai receber os tokens, o que vai acontecer é o seguinte, imagina que eu sou lá do time de desenvolvimento, eu recebi a minha parte lá de pagamento em token, por exemplo. Esse token foi valorado a 1 dólar. E aí no dia do lançamento, com a valorização de cerca de 100 mil%, vamos chutar igual da Lazio, o que acontece com o meu token? Você acha que eu ficaria esperando aumentar mais para vender? Caramba, eu ganhei esse token com o valor dele de 1 dólar, e agora ele se valorizou 100 mil%, eu vou vender ele imediatamente. Então da mesma forma que vai ter gente lá na frente do computador, na frente do celular, colocando ordem para comprar token no dia do lançamento, vai ter gente sentado lá para poder vender. Essa galera do time que recebeu, galera do time que eu falo desenvolvedor, galera envolvida com o desenvolvimento do projeto, essa galera que recebeu token como parte de pagamento, por exemplo, essa galera vai vender os tokens ali. E aí por isso que você tem uma desvalorização acentuada logo no lançamento. E é por isso que é muito difícil do token logo no início começar, é continuar valorizando, porque quem trabalhou nesse projeto aqui, quem está trabalhando nesse projeto, também quer embolsar lucro, também quer ter lucro. E basicamente aqui as informações que tem comerciais aqui são bem similares também do Lazo, eles também têm parceria com EA Sports, por exemplo, da Lazo, se não me engano, era Konami, com empresas que fabricam, que produzem jogos, isso é normal para time de futebol. Tem várias iniciativas aqui, não vou entrar em detalhe agora, mas você também pode acessar essa página aqui no projeto e justamente ler esses detalhes aqui. Bom, aí me diz aí, você vai participar desse lançamento? Escreve aí no comentário, o que você acha? Vale a pena ou não vale a pena participar desse tipo de lançamento na Binance? Eu vou participar provavelmente com o resquício que eu tiver de BNB na minha carteira, não vou comprar BNB para isso, não acho que vale a pena, mas o que eu tiver em carteira, acho que não me custa nada adicionar aqui ao pool e receber algum reward, mas é fato que para você ganhar dinheiro, você precisa ter muito dinheiro. Então é isso. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir, se inscreve no canal, e é isso, que você tenha sucesso aí nesses lançamentos. Abraço, fui, tchau!